Música Amém. 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 A vida a gosto de alguém é feliz Eu era tudo pra você, a tudo bem querer Vindo praia com Deus, vem pra mim Cuidado, tá comigo, tá comigo A tua te abaste a frente da água, a luz que eu nem te ver Com o que traz enquanto pensamento Se liga a barca a minha, a lápis a se manter Vindo praia com Deus, vem pra mim Me diz, amor, como é que vai ficar Meu coração, meu amor, que me calou Meu carinho da solidão Me diz, amor, como é que vai ficar Meu coração, meu amor, que me calou Meu carinho da solidão Meu coração, meu amor, que me calou Meu coração, meu amor, que me calou Meu coração, meu amor, que me calou E me calou, que me calou E me calou, que me calou Como é que vai ficar Meu coração, meu amor, que me calou 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 Meu coração, minha irmã, me calou E na vitória, tanta é a sua vitória, já tem tudo tido trocar. Eu, na dentro da escola, tô vivo na alavança. Vai contar isso de mim, comendo só o meu mar. E na vitória, tenga tudo tido trocar. Vai contar isso de mim, comendo só o meu mar. Quando eu chego no meu cancho Vejo a minha praia O caminho tá no banheiro Eu tá curto a põeira da entrada O caminho da vida deixo em lugar de estar Vem a parta do vento Essa barbinha é bem capaz Vem a parta do vento Essa barbinha é bem capaz O gosto gostoso é o amor Cantar com as costas a querer ver Pai, a põeira da põeira E a pintura da põeira É mais pra bem Quando eu chego perto da morena O caminho vai pro povo também Quando eu chego perto da morena O caminho vai pro povo também É mais pra mim É mais pra mim Gravamos no 大 Pole A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.